Fala galera, mostrando aqui a evolução do meu formigueiro, primeiro da crematogaster, pode ver que ela tomou toda a área aqui, muita formiga, essa área aqui é a área de alimentação, onde fica a sujeira também, que de vez em quando eu limpo aqui, mas como tem muita formiga, fica um pouco difícil para limpar, mas de vez em quando eu dou a limpeza aqui. E essa é a outra área onde estão os filhotes, bastante filhotes, cresceu bastante esse formigueiro. Para quem viu, esse formigueiro começou há um tempo já, tinha só rainha, foi reproduzindo, reproduzindo, e agora está lotado de formigas. Aqui é a camponotos, para quem acompanhou aí no canal, eu dobrei o espaço, coloquei um pouco de larva para ela aqui, botei umas pequenininhas vivas para testar ali, que elas vão matar, e as outras eu parti em pedaços, e elas estão se alimentando aqui. Aqui, a água com açúcar, né? Eu boto a anilina também, para ficar verdinha ali, para me acompanhar mais ou menos o que elas estão tomando. Como essa formiga aqui, ela é um pouco mais escura, é mais difícil, mas dá para ver, está vendo aquela bundinha ali, aquela que está andando ali, dá para ver que está meio verde, verde, então você está vendo que ela está se alimentando. Esse é açúcar colorido, ajuda a você ver se elas estão se alimentando ou não. Então, aquela que estão com as bundinhas verdes, você sabe que ela pegou a água com açúcar. E as que estão com as bundinhas menores, ela pode estar comendo aqui, né? A proteína que é, que são as larvas, né? E vai levando para lá, aqui, nessa parte de cá, não está a rainha, a rainha está no lado de cá, que é o primeiro, mas é praticamente impossível ver a rainha aqui, porque olha bem como é que está tomado. Tem bastante ovos ali, ó, mas fica difícil de ver a rainha, porque está muito tomado de formiga, tá? Hoje, nessa praça de alimentação, até tem poucas formigas aqui, tá? Porque eu acabei de alimentar e a luz está acesa. Então, elas esperam escurecer para poder vir para cá, tá? Eu dei uma lavada aqui nesses potinhos. Esse outro potinho eu coloco, porque normalmente ela começa a juntar sujeira aqui dentro. Por exemplo, esse potinho aqui, ó, ela já jogou um pouco de sujeira ali e está preto. Depois eu tiro e lavo, tá? Isso tem facilitado, porque ela tira um pouco dessa sujeira que está no fundo e vai jogando dentro desse segundo potinho. Ela sabe que um é alimentação e o outro é a sujeira. Às vezes, na alimentação, ela joga sujeira também. Quando eu vejo que aqui está muito sujo, como esse aqui estava, eu vou lá e lavo ele, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó. Elas vão entrando por ali, ó. Você vê que tem bastante formiga aqui, ó. Tem umas defensoras aqui, ó. Essas maiores aqui são soldados, olha. A cabeça dela é maior, tá? Cada vez mais vai nascendo mais soldados, tá? E na crematogaster, eu preciso depois fazer uma limpeza aqui, tá? Eu vou limpando mais ou menos com cotonete. Tá bem sujo aqui, mas é uma área que ela pega o alimento, vai tirando e vai jogando pra cá. Aqui dentro não tem como limpar, infelizmente não tem como limpar, porque elas estão ali dentro, né? Vou mantendo essa umidade aqui e assim as formigas vão crescendo. Futuramente, provavelmente, eu vou ter que colocar um outro espaço maior pra essa daqui também. Então, vai acompanhando aí no canal, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e diga de qual cidade você está assistindo o meu vídeo. Em breve, mostrarei muitas novidades pra vocês dos meus formigueiros. Um grande abraço a todos e até a próxima!